Música Boa tarde, acabei conhecendo o Moacir no Tombense, né? Onde não, acabei não ficando no Oeste e o Moacir me ligou para trabalhar no Tombense. A gente fez um grande trabalho lá, infelizmente, por um detalhe, a gente não classificamos para o mata-mata. E logo depois que o Moacir acertou no Botafogo, acabou me ligando, né? E, de primeira, acabei aceitando o convite. Como você falou, já conheci o Botafogo de jogar contra desde 2008, quando a gente ainda estava lá na A2 pelo Oeste e o Botafogo também. Naquele ano a gente subimos, né? Então, fiquei feliz pelo convite. Conversei com pessoas da diretoria também, como presidente. Então, estou muito feliz e motivado para poder fazer um grande paulista de 2017 pelo Botafogo. Você, eu estava até pegando algumas informações suas, né? Principalmente quando você estava no Palmeiras, acho que foi o auge da sua carreira ali. Você, se não me engano, foi campeão da Copa do Brasil em 2012. Depois da Série B, em 2013, né? Isso. É. E até vendo algumas coisas, você falou assim, não, eu também jogo de meia, além de lateral esquerdo. O que mudou do Fernandinho, do Palmeiras, para esse que está sendo apresentado agora para disputar mais um campeonato paulista? Até 2008, eu jogava como meia de ligação, né? Minha posição de origem é meia, mas a partir de 2008 apareceu a oportunidade de jogar no Vila Nova, de Goiânia, na Série B. E acabei indo bem naquele campeonato e de lá para cá acabei me adaptando na lateral esquerda. Então, hoje todo mundo procura o Fernandinho como lateral, né? Acho que meia ficou para trás. Você foi campeão da Copa do Brasil, é isso, pelo Palmeiras? É, eu estava no grupo, né? Eu joguei, acho que se eu não me engano, um ou dois jogos só, mas estava no grupo em 2012. E na Série B você... Na Série B eu também estava, em 2013 também estava, né? Depois que chegou o Gilson Kleiner. Na Série B eu joguei oito jogos. E como que é enfrentar o seu ex-clube justamente na estreia do campeonato? É, vai ser um jogo difícil, né? Atuar o campeão brasileiro, um jogo complicado na casa deles, mas a gente trabalhando forte, a gente tem totais condições de ir lá, fazer um bom jogo e estrear com o pé direito. Fernandinho, o Moacir, quando foi apresentado aqui, ele disse que no início dos trabalhos ele já ia colocar aquilo que ele gostaria de ver no Campeonato Paulista, mas joga logo na pré-temporada. Por já conhecer o Moacir, ele vai mudar muito em relação àquele time do Tombense, onde os laterais jogavam muito. Você, do lado, acho que GDU, na lateral direita, vocês até trocavam de posições e iam para o ataque. Vai ser mais ou menos isso pelo que ele passou? Ou o Moacir vai ser um Moacir diferente nesse ano de 2017? Eu acho que a característica do Moacir é essa, né? Ele gosta dos laterais bem agudos. Você pode falar aí que lá na Série C, no Tombense, ele gostava que os laterais avançassem bem. E tanto eu como o GDU, a gente tinha essa qualidade de chegar sempre à frente para poder estar fazendo esse cruzamento para os atacantes. Creio que aqui também vai ser dessa forma. Lógico, sempre um volante cobrindo o lateral ali, mas eu sou um jogador que gosta muito de chegar à frente, né? E tem essa qualidade ali para servir os atacantes. O contrato até a final do Paulistão? É, por enquanto até a final do Paulistão, mas podendo prorrogar para a Série C. Ah, facilita na adaptação, né? A gente jogou junto, eu sei como o Fernandinho gosta de jogar. Eu sei como o Moacir gosta que a gente jogue, né? E isso ajuda a gente no campo. E independente de estar jogando ou não, né? Vai começar, a pré-temporada já começou, a gente está se esforçando o máximo aí para conseguir ser titular. Não é porque o Moacir me trouxe que eu vou ser titular, eu tenho que brigar pela vaga. E com o Moacir fica mais fácil, né? A gente sabe como é que ele gosta de jogar, como o volante ali, como eu, né? Me adapta em campo. E já conhece as características, né? Não só minha, como do Fernandinho também. Boa tarde. Também seja bem-vindo aqui ao Botafogo. Eu queria que você falasse desse histórico com o Moacir, porque você, além do Tom Benz, você jogou o Campeonato Paulista com ele na equipe do Linense, né? O que vai mudar do Campeonato Paulista que você jogou esse ano, onde foram seis rebaixados, um campeonato muito difícil, para esse agora que não tem um número grande de times rebaixados, mas um tempo curto aí entre uma partida e outra, o campeonato também tira o rápido, né? Não, lógico, né? O Moacir sempre fala que é um campeonato longo, mas é curto, né? Ele sempre fala isso. E a gente está ciente disso, né? Que vai ser poucos jogos esse ano ainda. No Linense foi muito difícil também, porque cairiam quatro. E esse ano lá a gente fez um campeonato seguro, né? Como eu falei, que a gente aqui no Botafogo tinha que fazer um campeonato seguro, mas para brigar por classificação. E é isso o intuito do Moacir e do grupo, né? A gente quer classificar o Botafogo, sabe que o Botafogo é uma equipe grande aqui da cidade, e do interior, que tem torcida, e a gente vai com esse intuito de conseguir fazer bons jogos e classificar o Botafogo para a segunda fase do Paulistão. Eu queria que você falasse um pouco do seu estilo de jogo, porque quando o seu nome foi ventilado aqui, a gente buscando o seu perfil, a gente viu que você é um volante, jogou praticamente todos os jogos do Linense e também da equipe do Tom Benci, e fez gols, né? Se não me engano, foram três gols, dois pela equipe do Tom Benci e um do Linense em 2016. Esse é aquele volante que chega mais, ou esses gols que saíram foram mais aí na sorte que o Bilhão teve. Em concluir as jogadas. Na sorte, não, né? Mas eu sou um volante que gosta de chegar na frente, mas não muito. Mas como o Moacir me ligou, ele falou que tem um Thyssen, que segura mais, né? E vai ser... Quem vai ter que sair mais sou eu. Mas eu saio na medida possível, porque como o Moacir gosta de atacar com os dois laterais, a gente sempre segura ali com cinco atrás também. E isso eu vou fazer de campo. Mas se precisar de eu sair, eu saio com qualidade e marco bem também, que no Tom Benci eu joguei como um segundo volante. Não foi como... Que saía mais, né? Quem saía mais era o Doriva. E eu consegui fazer esses gols, porque o Doriva segurava um pouco e eu saía, né? E teve um que foi no desespero lá, que foi contra o Macaé, né? No finalzinho do jogo eu consegui... Chegar lá na frente e fazer o gol, que ajudou a Tom Benci na primeira vitória dele, na nossa Série C. E também dá estreia, joga Botafogo e Palmeiras, como eu falei com o Fernandinho. O Fernandinho começou lá, mas você também tem um episódio legal, que vocês do Linense esse ano venceram a primeira partida da equipe de Linense, fora, lá na arena, onde vai ser a estreia do Botafogo contra a equipe do Palmeiras, né? Você estava fazendo parte daquele time. O que você dá para trazer aqui para o Botafogo, que o Linense utilizou naquela partida, conseguiu vencer o Palmeiras lá dentro, agora que vestindo a camisa do Botafogo? É, infelizmente eu não joguei, né, esse jogo contra o Palmeiras. Mas o que eu vi lá de fora foi a entrega do time, né? A gente marcou forte ali atrás, a gente saía bem nos contra-ataques, e isso foi o diferencial, né? A gente pegou o Palmeiras meio de surpresa, e no finalzinho do jogo ali, quando estava um a um, a gente saiu bem no contra-ataque, como a se gosta de jogar fechadinho, e sair no contra-ataque fora de casa. Ainda mais contra a equipe grande, né, que é o Palmeiras. E é isso que a gente tem que fazer aqui dentro. A gente tem que marcar forte, do jeito que o Márcio gosta de marcar, não dar espaço para os jogadores pensarem, e sair no contra-ataque forte também para chegar lá na frente e concluir em gol. Teve a proposta, e logo pensei em duas vezes de vir. Conheço o Botafogo já de jogar contra, mas conheço da história do Botafogo, então não tive nenhuma dúvida de vir para cá. E a gente espera fazer um grande campeonato para que a gente possa levar o Botafogo o mais longe possível. Qual a experiência que você traz do papão aqui para o Botafogo? A experiência do papão, porque o PS Sandu, o campeonato regional lá, é totalmente diferente daqui, né, mas a experiência de penapolência, de chegada até as semifinais, é de como meus companheiros falaram, é muita luta, muita entrega, muita marcação, que a gente possa conseguir fazer um ótimo campeonato. Roberto, no América ou no Criciúma, você chegou a trabalhar com o Moacir, também já sabe um pouco do estilo do técnico aqui do Botafogo? Não, não cheguei a trabalhar com o Moacir, só acho que contra, mas a gente tira algumas informações, e as informações que eu tirei foram as melhores possíveis. Então, espero poder, junto com meus companheiros e o Moacir, fazer um grande campeonato. Você chega para compor um sistema do Botafogo, onde, de toda a reformulação que teve em relação a esse ano de 2016, foi que menos saíam os jogadores, só o Mirita, que fazia parte da equipe, saiu, o resto, a maioria se manteve, Felipe, o Caio Juan, Matheus Mancini. É mais difícil chegar assim, já com uma base consolidada, principalmente do sistema defensivo? Não, eu acho que a gente está em uma pré-temporada, e quem tiver melhor, eu acho que o professor vai colocar para jogar. Então, espero, junto com eles, a gente fazer um grande campeonato. Conversando com alguns amigos lá de Belém, na sua temporada de 2015, foi muito boa, disputando o Campeonato Paraense, também a Série B, só que você não conseguiu dar uma sequência esse ano de 2016, foram poucos jogos, se não me engano, foram 18 jogos, por conta de uma lesão. Você já está totalmente recuperado essa lesão, e se foi isso mesmo que te atrapalhou, não ter um bom desempenho, como foi em 2015? Sim, infelizmente, no final da temporada passada, acabei de ter uma lesão de menisco, e minha recuperação foi um pouco demorada. Consegui ainda jogar finais, ser campeão paraense, ser campeão da Copa Verde, mas, como eu não tinha feito pré-temporada, acarredou tendo muito número de lesões. Então, espero fazer uma boa pré-temporada esse ano, para que o ano de 2017 seja maravilhoso. Em relação a pegar o ritmo, você falou que o Campeonato Paraense é diferente em relação ao Campeonato Paulista, você ficou um ano último, foi contra o Penapolense, o Penapolense, se não me engano, também acabou sendo rebaixado, naquele jogo onde o Inês fez um gol, 50 minutos de jogo, e o Penapolense acabou sendo rebaixado. Vai mudar muito você pegar esse sistema de jogo aqui do Campeonato Paulista, nesse período que você ficou fora da competição? Eu acho que não. Como eu falei para você, eu não cheguei nem a jogar o Campeonato Paraense, ele falou em questão de trazer alguma coisa de lá, é muito difícil, mas eu espero que poder ajudar o Botafogo a chegar na segunda fase.